Já em Minas Gerais, um helicóptero caiu no Lago de Furnas, na região do Capitólio. Três pessoas foram levadas com vida a hospitais da região. Uma morte foi confirmada. O repórter Vinícius Rangel tem mais informações. Olá, muito boa tarde a todos. O acidente aconteceu no meio da manhã desta terça-feira em Capitólio, no interior de Minas Gerais. O local do acidente fica próximo à estrada, que dá acesso a escarpas do lago. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento que a aeronave perde a altitude. Ela bate na água e, na sequência, desaparece. Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas estavam no helicóptero. Três delas foram socorridas com vida. Duas levadas para o hospital de Piuí, entre elas o piloto da aeronave, que teve uma fratura na coluna. A terceira vítima foi socorrida e encaminhada para o hospital de Passos. Logo depois do acidente, várias pessoas se assustaram. Algumas que estavam em embarcações se aproximaram do local para prestar auxílio. A aeronave é um Eurocopter 120B, muito utilizado na aviação executiva. Ainda não há informações sobre a situação, se estava regular ou não, para o transporte de passageiros. As primeiras informações repassadas é que a aeronave foi contratada para fazer um sobrevoo na região. E este seria o primeiro voo do dia, em que o acidente teria acontecido logo depois da decolagem. E assim que outras informações forem repassadas, nós vamos atualizar aqui na nossa programação.